Música Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos ao Grid Largada, meu nome é Stick E hoje vamos falar aqui de como foi a Fiat Race da Fórmula 2, que como vocês já viram pelo título, teve a vitória do nosso brasileiro Felipe Drogovic Então, vamos lá, se preparem e bora pro vídeo Diferentemente da corrida de sábado, que foi muito chata, uma das piores da história da Fórmula 2 A corrida de domingo em Zandvoort pela Fiat Race foi uma corrida muito boa, cheia de emoções Só pra vocês terem uma ideia, tivemos 3 safety cars e uma bandeira vermelha E o primeiro safety car veio logo na primeira volta, mas antes disso, na largada, os dois brasileiros foram bem Felipe Drogovic se manteve na primeira posição, sem muito perigo Já Enzo Fittipaldi largou na décima terceira e conseguiu alcançar a décima primeira posição Mas como eu disse, nós tivemos também o primeiro safety car na primeira volta Causado por ninguém, nada menos, do que Logan Sartre O piloto americano acabou saindo da pista e batendo de frente na proteção E com isso, ele também causou a única bandeira vermelha dessa prova Depois de um bom tempo parado, os carros voltaram à pista na quinta volta e deram reinício à corrida Logo na oitava volta, Enzo Fittipaldi já estava ocupando a oitava posição e estava crescendo na corrida E Felipe Drogovic se mantinha em primeiro, sem nenhum problema E não muito tempo depois disso, os brasileiros realizaram as suas paradas obrigatórias Enzo Fittipaldi parou na décima primeira volta, voltando na décima nona colocação E Felipe Drogovic parou na décima quarta volta, voltando na nona colocação Mas dentre os pilotos que já tinham parado, Felipe Drogovic era o primeiro deles A corrida então, parecia que ia continuar com uma certa tranquilidade Certa tranquilidade até a décima sétima volta, quando nós tivemos o segundo safety car E olha que corrida maluca pessoal Logo depois da saída desse segundo safety car, que foi cerca de quatro voltas depois Nós tivemos um outro acidente, logo no reinício da prova Causando o terceiro e último safety car Dessa vez foi por conta do acidente do Jack Durham, que estava inclusive atrás de Felipe Drogovic E era o piloto que mais ameaçava o brasileiro E mais quatro voltas de safety car, finalmente tivemos a nossa terceira e última relargada Felipe Drogovic até então ocupava o quarto posto Só que os três carros à frente dele ainda não haviam parado E Enzo Fittipaldi ocupava a oitava posição Com tantas paralisações, seria normal que a corrida não terminasse no tempo correto Ou seja, 40 voltas Com isso, a corrida acabou terminando por tempo Felipe Drogovic e Enzo Fittipaldi depois se beneficiaram das paradas dos pilotos que estavam à frente deles Felipe Drogovic então assumiu a liderança pra não perder mais E Enzo Fittipaldi, numa ótima corrida, largando em décimo terceiro Acabou finalizando a corrida na quinta posição E agora você me pergunta Chique, cadê o Tel Pucher, o principal rival do brasileiro pelo título? Tel Pucher, que largou na décima sexta posição, acabou terminando em décimo, marcando um ponto Só que Felipe Drogovic, como a gente já falou, venceu a prova conquistando mais 25 pontos Com isso, o brasileiro abriu uma vantagem de 70 pontos no Mundial Sendo que só restam 78 pontos em disputa Eu sei que matematicamente o título ainda não está decidido Mas pra Tel Pucher conseguir levar esse campeonato Ele tem que fazer os dois próximos finais de semana de maneira perfeita Mais do que isso, ele tem que torcer pro Drogovic ter os dois piores finais de semana da carreira dele E também não podemos esquecer de Enzo Fittipaldi Que fez uma corridaça chegando na quinta colocação Mostrando mais uma vez o grande piloto que ele é E outro dado que eu estava esquecendo de passar pra vocês É que Felipe Drogovic agora se tornou o maior vencedor da história da categoria Com oito vitórias, ele se iguala a Nick De Vries e a um Markelovi E tem mais quatro corridas aí, se quiser se isolar nessa estatística Mas agora eu quero saber de vocês Felipe Drogovic, ele já garante o título em Monza? Ou vocês acham que o Tel Pucher vai dar aquela atrapalhada e vai levar a disputa do título até a Budap? Digo nos comentários, quero saber a sua opinião E se você curtiu esse vídeo e não é inscrito no canal Se inscreva, deixe o seu like Se quiser fazer uma doação pra gente, tem o botão valeu demais aqui embaixo do vídeo E claro, cogite também virar membro do grid largado A partir de 1,99 você nos ajuda a continuar trazendo este tipo de conteúdo Então, quer apoiar Felipe Drogovic? Quer apoiar Enzo Fittipaldi? Quer apoiar os pilotos brasileiros da base? Então, venham com a gente Se posicione você também no grid largada Um grande abraço pessoal E até mais Um grande abraço pessoal